Oi, você industrial tem dificuldade para calcular custos e formar preços de vendas? Nós temos a solução. Esqueça aquelas planilhas complicadas de Excel. Nós desenvolvemos um sistema inédito, que facilita o seu trabalho e impede que você tenha prejuízos em suas vendas. O sistema Sharp é o único que calcula os custos diretos e indiretos automaticamente, com uma metodologia científica e moderna, o rateio para o departamento. Nunca mais venda com prejuízo. Sua margem de lucro estará blindada na hora da negociação, pois o sistema Sharp avisa instantaneamente qual é a margem de lucro que você está obtendo com o preço que o seu cliente está disposto a pagar. Saiba quanto cada loja ou distribuidor está lucrando com os produtos de sua indústria. Investir no sistema Sharp é a chave para o crescimento de sua empresa. Nós somos a Business Consultoria e Franchising. Se você quer ser mais um case de sucesso, fale conosco e venha crescer com a gente.